Oi, meu nome é Pietro Leite, eu estudo na Universidade de Harvard, em São Paulo, eu tenho 21 anos. A importância do early guidance foi, principalmente, me aprender a me organizar em longo prazo. Me ajudou muito com time management e priorização de projetos. Nas três férias que eu tive no colegial, passei fazendo cursos em lugares tipo Harvard, Oxford, um instituto pensado pelo governo alemão. Fazer cursos nas férias me deu a oportunidade de fazer uma mini faculdade. Eu podia escolher todas as minhas matérias. Era, literalmente, uma mini introdução ao mundo universário. Na parte de notas de colégio, desde o começo, eu era bem organizado, mas, com certeza, me ajudou a ter noção de perspectiva. O que foi importante foi perceber que as universidades só iam ver a minha nota geral do ano. Na parte de redações, o que me ajudou muito foi as mock essays que eu fiz no começo. Foi bem importante porque eu fiz várias versões e li muita redação pra entender como que era o estilo. Me ajudou a ver as minhas atividades no contexto narrativo maior. Me ajudou a quebrar alguns estereótipos do que seria a entrevista e que era uma conversa normal, que eu tinha que deixar o entrevistador falar também. E realmente ouvir o que ele tava me falando e que isso era, provavelmente, a parte mais importante. Que o currículo ele já tem, né? Ele quer ver o produto dessas atividades e o produto sou eu. As dicas que eu daria é, número um, comece cedo, mais cedo que der, principalmente com as redações. Você fazer as redações antes vai te ajudar a construir uma narrativa. Outra dica que eu daria é, leia de maneira independente. Tem muita literatura de psicologia popular, que é muito útil. Com certeza, lendo alguns livros, não tem sites muito legais pro meu estudo, pro meu planejamento pessoal. A última dica que eu daria pra quem tá se aplicando é, esquece o nome da universidade. A coisa que mais me teria ajudado seria ter ouvido mais uma estrategista. Boa sorte, faz ser um dos anos mais intensos da sua vida. Se prepara e se divirta, porque também é um momento único. Obrigado. Obrigado.